Música Queridos filhos, os homens, mudarão a palavra de Deus, e o sagrado será desprezado. Música Cuidai da vossa vida espiritual. Não permitais, que o lamassal das falsas doutrinas, vos arraste para o abismo do pecado. Música Sois do Senhor. O demônio age no mundo, para afastar-vos do caminho da salvação. Música Estai atentos, para não ser desenganados. Música Somos filhos teus, queremos amar-te. Buscai a luz do Senhor. Dobrai vossos joelhos em oração. Arrependei-vos, e buscai a misericórdia do meu Jesus, por meio do sacramento da confissão. Música Não desanimem. Eu vos amo, e estarei sempre ao vosso lado. Música E mesmo se chega a noite, tu estás junto a nós. Esta é a mensagem que hoje vos transmito, em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por me ter despermitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz. Música 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 Somos filhos teus, queremos amar-te, Maria, como ninguém jamais se amava. Música